Um instalador que tá começando agora, né? Pra ele fechar um contrato de manutenção com uma empresa, com um supermercado, ele consegue fechar sendo CPF? Olha, não. Na verdade, ele dificilmente o... Vamos supor que o mercado trabalha dentro da lei e todo o dinheiro que sai precisa de uma nota fiscal. Não, então não. A resposta é não. Eu ia dar uma volta pra poder dizer isso. Se o cara quisesse fazer uma coisa extremamente informal, sim. Mas a verdade é que não. A verdade, cara, é que você tem muitos benefícios em você se profissionalizar no mercado da climatização e da regeração. Mas então, beleza. Eu ainda não tenho essa grana toda pra montar uma empresa limitada e tudo. Eu posso começar como MEI e fechar contrato? Pode começar como MEI e fechar contrato de manutenção desde que o seu limite de faturamento bata 6.750 reais da gravação desse vídeo aqui, de emissão de nota fiscal. Então, se você não ultrapassar 6.750 reais de emissão de nota fiscal por mês, você pode fechar aquele contrato de manutenção. Isso você tá considerando um faturamento anual, né? Mas ele pode emitir num mês um valor um pouco maior, no outro mês um valor um pouco menor. A verdade, eu fui advertido recentemente por um amigo, pro meu primo, que é juiz em Minas Gerais. Ele me advertiu, ele me corrigiu num vídeo e pediu pra eu corrigir isso, que o limite é 6.750 por mês. Que não ultrapasse porque ele vai ser multado. Então, advirta que se você passa, você já recebe multa. Hoje em dia, o sistema tá muito eletrônico, tá muito casado. Ele vai sofrer sanção. E aí Tchau.